No ar, Radar, Radar, Radar de Notícias, Prestação de Serviços, Utilidade Pública. Conosco aqui no estúdio, deputado Sadao Alencar, do PT de Guarulhos. Bom dia, deputado. Bom dia, Pedro. Bom dia, Virgílio. Bom dia a todos aqui do Radar, toda a equipe e todos que acompanham. Prazer estar com vocês. Deputado, no ano passado o senhor comprou uma briga em relação a pais e mães de crianças autistas e esse problema está ressurgindo agora? Está ressurgindo com maior gravidade, um pouco diferente, mas que atinge crianças aí do estado inteiro. A questão do ano passado era um problema localizado a Guarulhos, agora é um problema em todas as escolas conveniadas do estado, Secretaria de Educação, escolas particulares que atendem essas crianças. O que está ocorrendo? O estado atende essas crianças por força de uma decisão judicial conquistada pela Defensoria Pública alguns anos atrás. Aqui em Guarulhos nós temos o Nova Prana, o São Judas, o CAAP, tem outras escolas que fazem esse tipo de trabalho educacional com essas crianças. O estado soltou um edital, um novo edital, de contratação dessas escolas pra sintetizar. Ele determina o mesmo preço, porém ele aumentou as obrigações das escolas. As escolas falaram, eu não consigo. Então as escolas não querem se credenciar, não querem fazer o contrato e as crianças estão sem aula. Então começou o ano letivo já em toda a rede e essas crianças estão fora das escolas. E ontem eu recebi, já tinha recebido no escritório semana passada um grupo de mães aqui de Guarulhos. Ontem na Assembleia recebemos mães aí de diversos lugares do estado, diversas escolas. Outros grupos estiveram lá procurando outros deputados. Foi muita gente preocupada. E o estado tentando forçar as escolas a aceitarem essa obrigação. Quer dizer, está economizando onde não devia. Está tentando cortar onde não tem sentido, né? Porque essas crianças requerem uma atenção especial, uma educação, um transporte, todo um trabalho. O estado está ignorando isso. É como se ele dissesse que, olha, te pago 100. Estou te pagando 100 há 5 anos, sem reajuste mais ou menos. Estou te pagando isso, eu te aumento a obrigação. E aí, aceita se quiser, mas não tem como. As escolas estão dizendo, estão todos abandonando o contrato. Ontem foi assumido um compromisso por parte do governo. Chamei lá a liderança do governo, a representação. Teve mais deputados presentes. Para que agendasse uma reunião com a Secretaria de Educação de Estado para tratar da questão. Porque é uma coisa grave, que tem sensibilizado muita gente na Assembleia Legislativa. Porém, a Secretaria de Educação está irredutiva. Os pais já estiveram lá. As mães já estiveram lá. As mães já entregaram o documento ao governador há 15 dias. Porém, está fingindo que... O governo do Estado não está se sensibilizando? Nada, está dizendo assim, se quiser. Em nenhum momento pensaram em criar uma rede própria de atendimento? O Estado, pelo menos, essa... Nunca o secretário ou alguém, qualquer outro secretário, falou algo nesse sentido. Deputado, não seria o caso, novamente, procurar o Judiciário, uma Defensoria Pública, exigir judicialmente? Na reunião que eu fiz ontem, eu convidei o Defensor Público, aliás, semana passada, quando eu me reuni com as mães aqui em Guarulhos, eu imediatamente falei com a Defensoria Pública, ontem eles estiveram, a Assembleia Legislativa participaram dessa reunião, e eles já entraram com um processo na sexta-feira. E o Estado tem até hoje para responder à juíza que determinou que o Estado esclarecesse o porquê está tomando essa medida, o porquê essas crianças estão fora da escola, e que refaça o edital com os parâmetros claros das obrigações, das estimativas e dos valores a serem pagos. Enquanto isso, que garanta essas crianças o atendimento nessa rede de educação. Agora a dimensão é muito maior, né, que no ano passado era em Guarulhos, agora é no Estado inteiro. É, o ano passado era um problema de uma escola que estava atendendo, o Estado não estava pagando, não tinha renovado o contrato, e ela chegou no limite e falou, olha, não posso mais atender por conta, preciso que o Estado resolva. Resolveu, pagou atrasado e acabou resolvendo o contrato, mas agora a coisa, o Estado inteiro. Muita gente acompanhando, muita gente participando. Bom, e qual é o próximo capítulo dessa novidade? Então, estamos acompanhando esse processo com a Defessoria, hoje o Estado tem um prazo para responder, e aí ficou de se marcar uma reunião na Secretaria de Estado de Educação, o governo se comprometeu ontem conosco, foi o que vai marcar o mais breve possível, e esperamos que, pedimos que seja até amanhã de preferência. Tomara que haja uma resposta. Devido à urgência, tem carnaval, quer dizer, um período maior, se não resolver as crianças fora da escola. Por favor, nos comunique assim que tiver uma resposta. Pode ficar tranquilo. Deputado Alencar, aproveitando, falando da área estadual de saúde aqui em Guarulhos, muitas queixas, o Padre Mento e o Hospital Geral do Secap. É, professor, olha, aliás, em saúde o Estado deixou a desejar imensamente nessa crise da febre amarela, poderia ter agido aí, coordenando melhor as ações nos municípios, né. Eu vou voltar a falar um pouco sobre isso, mas voltando sobre Guarulhos. Pedro, ano passado você tem uma base que foi inaugurada no Padre Mento, um pronto-socorro, o governador veio aqui, mas que não atendia quem ia lá. Estava inaugurado, tudo bonito. Não tinha nem recepção, né? Não tinha recepção, é verdade. É tragicô, né? Não tinha, não atendia. Não estava funcionando. Abriu, tudo bonito, mas as pessoas, se quisessem ser atendidas, não eram atendidas. Simplesmente se viesse de alguma outra unidade de saúde. Mas se é um pronto-socorro, está ali para quê? Urgência mesmo. Nós fomos lá, junto com o Sindicato de Saúde, o Sindicato dos Trabalhadores na área da saúde, fizemos um ato boom. E a direção agilizou essa abertura ao público. Quando foi ver, não tinha recepção. Se gastou os 14 milhões, não tinha local, cadeira, para as pessoas sentarem, enquanto estão sendo, para serem atendidas. É surreal, né? Imagina uma pessoa numa situação delicada, de urgência, precisando de atendimento, não consegue ficar ali esperando um pé. E aí fomos lá, novamente, fizemos uma reunião com o diretor do hospital, que se comprometeu a resolver essa questão do atendimento lá. É o doutor Duarte? Isso. O doutor Duarte está me levando uma entrevista. Ele nos atendeu bem, admitiu o problema, falou, vocês têm razão. Falou que foi uma falha de projeto e que eles iriam resolver. Pode ir de projeto. Pois é, o que é atorginho. Esquecendo da recepção, é uma piada. Então, assim, a gente tem acompanhado, tem cobrado essa questão. E agora, voltando, falando da febre amarela, a gente, inclusive, ontem, no colégio de líderes, pedimos, aliás, foi vários deputados, não só eu, para que o secretário fosse à Assembleia, explicar, dar informação adequada. Porque quais são os relatos também de alguns outros colegas deputados? Que tem prefeitos pedindo a agenda com a secretaria, da sua equipe municipal, para conversar com a equipe estadual de saúde, sobre o problema, eles têm negado. Mas não tem sentido. Se quer fazer uma reunião de trabalho para tentar agilizar, resolver o problema, organizar melhor essa rede de atendimento, de vacinação, porque o Estado se nega a conversar. Então, foi praticamente um ânimo, não, mas uma boa parte ali dos líderes, cobrou da presidência da Assembleia, do líder do governo, para o secretário de saúde compareça à Assembleia Legislativa. Eles quiseram jogar isso. Estão volcados? Isso. Eles quiseram jogar isso para março. Muito bem. Aí nós exigimos, falamos, não, tem que vir em fevereiro, a crise está aí. Está certo. É uma urgência e, com certeza, outros assuntos serão abordados e vamos abordar também a questão de Guarulhos. É o Davi Whippe? Davi Whippe. Davi Whippe. Um médico renomado, mas tem que se explicar assim. Então, ele foi convocado pela Assembleia. É, na verdade, não foi uma convocação aprovada pela comissão. Foi uma decisão dos líderes, onde será marcada essa audiência. Os deputados, a liderança do governo, que jogar para março, a gente exigiu que fosse aí, pelo menos, no mês de fevereiro. Não dá para esperar o carnaval, febre amarela. Não dá para fugir desse debate. E outra, ninguém quer fazer o debate ali de disputa política. Discutir o problema, buscar mecanismo e solução. Óbvio. Minha pergunta é sobre o metrô para a cidade, deputado. Parece que no passado o senhor falava aí sobre eu, quero o metrô para Guarulhos e tal. Chegou o trem, né? Chegou o trem. Ou está chegando. Nós acompanhamos as duas lutas, né? A do trem e a do metrô. No movimento Guarulhos quer metrô, que teve uma conquista importante à época. Tivemos diversas audiências e uniões, onde o governo federal se comprometeu com 4 bilhões de reais para a extensão da linha 2 da Vila Prudente até a cidade de Guarulhos. Sendo que, inicialmente, o projeto de extensão da linha 2 só vinha até Otiquatira, ali na região da Penha. Depois dessa pressão, conseguiu o compromisso de extensão até Guarulhos, duas estações, na região da Ponte Grande e nas proximidades do choque. Qual foi a surpresa? Depois do processo, o governador Alckx comprimeteu também. Inclusive na reeleição dele. Anunciou a estação no shopping internacional. Anunciou a estação, o programa eleitoral. 2015, passada a eleição, ele simplesmente pega o recurso que estava vindo para a linha 2, para a extensão, e joga na linha 5. Então, ele diz o seguinte, eu vou, primeiramente, terminar aquilo que eu comecei, depois eu peço na linha 2. Então, essa extensão, infelizmente, o governo pegou o dinheiro e alocou uma conquista, também, daquele movimento, e alocou uma outra obra, lamentável, remanejada, porque Guarulhos tem necessidade do metrô, precisa disso, segundo o município do estado, precisa de uma conexão melhor com a capital. Depois teve a luta, e fazendo um parênteses da linha 5, o governador foi bater o martelo agora, na Bolsa de Valores, leilão da linha 5 e da linha 17. Sabe quanto elas vão render para quem administrar? Eu já falei aqui. 10 bilhões. Então, imagina alguém, Pedro, pegando o seu programa e administrando. Vai receber 10 bilhões. Sabe quanto pagou? Chuta. 2, 3? O que? 2, 3 o que? Bilhões? Bilhões? Não, milhões. Não, bilhões seria muito pouco ainda. 5% do valor. Bom negócio, hein? Um negócio da China, né? Bom para quem, né? Bom para quem administra. Só que o dinheiro que foi colocado público, inclusive aquele que vinha para Guarulhos, no total é 23 bilhões. Vai render 10, fez uma obra de 23, vai render 10 e vendeu por 5% do valor. 500 mil, é. 500 milhões. Daqui a 2 mil. 500 milhões. Então, enfim, um absurdo. Bom, a linha 13, também acompanhamos junto com o pessoal, não podemos, o movimento não podemos perder nesse trem, porque a obra do trem é uma obra prometida desde 2002, alto e também governador, que ia chegar até 2010, depois de 2014, a coisa não acontecia. E a eleição chegar, né? Mas isso vai ser inaugurado esse ano? Então, aí começou a obra da linha 13, que vem até o aeroporto, o nosso movimento é para que o São João, prolongasse. São João, presidente Dutra, região do processo, Pimentas. Aí sim. Teve vitória. O governo fez um projeto básico, sabe o que eles descobriram no projeto básico? Primeiro que se estender, a linha vai ficar rentável. Porque hoje ela é curta, ela tem 11 quilômetros. Não vai ter demanda. Ela não beneficia para quem vai ao aeroporto, porque está longe do aeroporto, e não beneficia, de fato, o Guarulhos. Não vai se pagar. É isso, ela não paga. Não vai se pagar. Aí eles fizeram, depois da nossa sugestão do movimento, um novo estudo, viu que do ponto de vista financeiro, a extensão é melhor, e sabe o que é pior ainda? Descobriram que eles precisam de um pátio de manobra. E que se parar o aeroporto como está, não tem. Sim. Um pátio custenificado, por exemplo, no período que não está circulando, espaço de parada. E que lá na região tem espaço para se fazer isso. Então, foi feito o projeto básico. Estamos cobrando para que haja o projeto executivo e que a obra se prolongue. Fiquei feliz que agora o governador admitiu. Inclusive, recentemente, até uma matéria no Jornal da Cidade, dizendo que o governo admite, de fato, a extensão da linha até a região do Bom Sucesso. Então, foi uma vitória importante. Lógico que não basta o governo simplesmente prometer e dizer o que quer fazer. não tem que continuar na cola. Estamos cobrando. Sistematicamente, na Assembleia Legislativa, a gente cobra. Sistematicamente, quando tem audiência com o secretário, a gente cobra. Para que isso não pode cair no esquecimento e precisa, de fato, prolongar. Essa linha precisa de passageiros. Se não for até o São João, no mínimo, não vai ter demanda. Não vai ter... É isso. Ela não tem sentido. Não será alto o suficiente. O governo fez algo tão mal planejado, ele prometeu recentemente, depois que começou a obra, quando ele viu o problema, que a linha é parar perto do terminal. Isso. Aí mudou o projeto. Aí ia parar onde está hoje e ia ter uma ligação com o aeroporto, com o terminal, num sistema... Um traslado. Um transporte... Esqueci o nome, mas enfim... Uma espécie de pequeno trenzinho, de ônibus. VLT. Uma espécie de VLT. Uma espécie de VLT. Bom, desistir. Aí o governo, para atrair mais gente, as pessoas têm medo de chegar depois de pegar o transporte, disse que ia fazer o check-in na luz, para quem quisesse pegar essa linha, pegava a linha 12, depois pegava a 13. Para tentar atrair. Por que o pessoal da Enfriado disse que não tem sentido algum? Vou fazer meu check-in lá. Tem questões de segurança. Tem bagagem. Tem o check-in. Você está garantindo a bagagem. O que vai ali dentro. Enfim, tem um conjunto de questões. E aí o... Agora, quer dizer, o governo fez algo, anunciou algo de novo, sem... Deputado Alencar, todo mundo pergunta. Seria mais fácil estender do Tucurovi até a Vila Galvão, o metrô? Com certeza. Não tenho dúvidas. Não é, não tenho dúvidas. Ali, quando eles fizeram... Quando a gente discutiu com eles, tem três possibilidades para o Guarulhos. A linha 1, que é a Tucurovi onde para, que é a mais perto, a mais lógica. Aliás, é o trajeto da antiga estação de trem de Guarulhos, a linha ferro à Cantareira. O erro histórico do governo que retirou o trem da cidade. O Guarulhos, para quem não sabe, teve trem durante 50 anos. De 1915 a 1965. Até a Bazeira. Até a Bazeira. E vinha nesse trajeto. Vila Galvão, passava a Copuva, Vila Augusta, Centro, ia para Cumbi. Então, é o trajeto ideal. Outra opção. Bom, o governo argumentou que não dava. Como tinha um projeto de extensão da linha 2 até o de 4º, então vamos prolongar. Mas existe um estudo. Essa é uma linha nova. A linha ideal para cá. Todos os técnicos afirmam, a própria secretaria afirma, só precisa fazer a coisa acontecer. É a linha chamada a linha Celeste. Ela tem a linha 19. Ela sai da região, parte da zona sul de São Paulo, passa pelo centro, passa pela região Maria ali, volta, vem para o lado de cada Vila Maria e entra para o Guarulhos ali na divisa da Itapejica, passando pela região central. Por que ela é ideal? Primeiro que é uma linha nova. Segundo, ela então não está saturada. Ela corta a cidade chegando no centro do município, atende a região da zona norte de São Paulo, a região da Vila Maria, que também não tem. Passa ali próximo do Paris, chega no destino do Guarulhense a São Paulo. Para onde o Guarulhense vai? Vai para a região central, paulista. Onde tem a demanda do trabalho. Então, é uma linha que nos leva de fato aonde nós precisamos. Então, ela vai ter uma forte demanda. Mas o governo, infelizmente, não tem uma cidade da grande São Paulo, região de Osasco, região de São Bernardo e Paulista, também, regiões fortes, importantes, região de Guarulhos, que tem o metrô. E há 24 anos, o PSDB está aí, não conseguiu levar um quilômetro de metrô além da capital. Uma coisa ilógica. É, fizeram estações, estações fizeram um monte. É, mas não tem, é, mas não tem. Sabe, o governador vai vir inaugurar agora, dizer, a questão do trem, ele não vai inaugurar a estação, a linha. Ele vai inaugurar a estação. A estação, a estação. ele vem aqui, faz toda uma graça, fazer isso, vai inaugurar a estação, porque a linha vai demorar mais um pouco. Vai. Espero e tem condições de inaugurar este ano ainda. Né? Mas o que ele vai vir fazer até final de março, é inaugurar a estação. O metrô de São Paulo em si é uma piada, gente. Você comparar com outras cidades, é uma piada. Pegar o metrô de Paris, de Londres, é uma piada. Deputado, deixa eu aproveitar, vamos falar de política. O ex-prefeito Pietá continua na disputa para o governador, pelo PT ou não? Olha, a princípio, vai ter esse processo de consulta aí aos filiados para decidir quem é o candidato, o nome dele está colocado. O PT, é importante a gente entender isso, os militantes, todo mundo, tem que garantir a somnidade para ter força de enfrentamento. para fazer um bom debate, para garantir força de tentar mudar essa realidade do Estado de São Paulo que há anos está no comando do mesmo partido. E fazer um governo diferente. Então, a unidade é fundamental. Então, mesmo que haja um processo de consulta, que a gente tenha a responsabilidade de garantir a unidade política para que isso aconteça. E os senadores já foram definidos? Também não, vão definir no mesmo, em março, não lembro agora a data exata, vão definir no mesmo momento. São duas vagas. Então, a gente precisa entender se nós vamos ter algum tipo de aliança para alguma outra vaga eventualmente ser de uma aliada ou não. E também definirmos os nossos nomes. E também nós vamos tentar evitar ao máximo que haja um processo, nesse processo de disputa, de esfarelamento das relações. Quando você disputa, você sempre acaba gerando um pouquinho de desgaste, de problema. E não é o momento, né? Nós estamos vivendo uma conjuntura nacional adversa. O presidente Lula, ao mesmo tempo que lidera, tem uma força política imensa tentando tirá-lo do jogo. Pedro, vou fazer uma pergunta. Como alguém, Alckmin, Meirelles, Maia, o que seja quem for candidato apoiado pelo governo, como eles conseguem vir aqui, num debate com o Lula, defender a política do desemprego? Defender a política da reforma trabalhista. Defender a política da crise econômica. E a da Previdência, vai? Defender a política da Previdência, da retirada de direitos. O Lula faz picadinho. O Lula faz picadinho. Então precisa sacá-lo do jogo. Então, ao mesmo tempo que a lidera ter um grupo querendo sacá-lo do jogo, não tem sentido a gente ficar numa disputa interna sem garantir e fazer a defesa daquilo que é importante do ponto de vista nacional. Mas há outros nomes, o Haddad, por exemplo. Não, o nosso candidato até o fim será o Lula. Não tem porquê. Ele será o nosso candidato. Em cima do horário, obrigado, deputado Alencar. Eu agradeço, Pedro. Eu agradeço, Vigílio. Todos aqui da equipe. Um prazer também falar com vocês que nos acompanham. Forte abraço. Ponto final da edição de hoje do Radar de Notícias. Até amanhã, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã. Até lá. Tchau.